tamo junto pessoal para mais um vídeo aqui no canal eu sou marcos meira e do meu lado direito aqui tá o zé paulo e eu não calor danado e ele deve estar com frio em rapaz o cavalo de toca aqui bom dia zé paulo tudo jóia mano faz tempo que eu não venho visitar sua roça aqui muito trabalho zé paulo caramba graças a deus tem é bom não mas é bom assim trabalho ocupa o cavalo não tem tempo pensar muito então só trabalha fica bom demais é bom trabalho tempo não tem a pessoa reclama isso exatamente tamo junto zé paulo vi aqui que você tá numa plantação aqui é uma espécie de plantação coreana que você falou que não manja muito bem dele mas vende bem qual é o nome que você fala é que nem que nem que nem uma plantação coreana não vamos falar do que nem hoje vamos estudar um pouquinho mais sobre o assunto para poder falar para vocês que até o zé paulo é meio leigo no assunto mas importante que tá vendendo vende vende ainda não tive nenhuma venda não mas não você falou que tem um lugar ali tem o maior e está ali na então vamos ter que mostrar para o pessoal aí porque o pessoal quem sabe vai comentar aí vai falar com nós e quem não sabe vai conhecer qual eu tô conhecendo agora você tá plantando e eu vou conhecer zé paulo vamos lá como é que tá as coisas aqui que que você tem plantar que você tem colhendo tem salsa coentro cebolinha couve e brócolis o brócolis eu tô perdendo a salsa também vou ter que jogar fora porque que não tá saindo né tá tendo sair meu não tá vendendo brócolis não e era porque é uma coisa que vende pois é igual que você tem aí é o ramos lá é o ramos rapaz eu tava eu fui lá no seu antonio lá falei para ele que ninguém tinha brócolis que não sei o que porra tá perdendo eu tô eu tô mas quem tem as vendas certa aí eu não tô que eu eu plantei para arriscar nem eu não tem feirante não tem feirante então eu não deixa eu já vou avisar quem quer brócolis não vou acabar com ele vai acabar com ele vou eu tenho que plantar a cebola boa tem quanto tempo você tá colhendo bloco ah eu colhei muito pouco tem duas semanas mas eu mais jogo fora de que coisa ele furora aí não tá compensando não é você não tá dando lucro é bom é só aí fora de prejuízo por enquanto é bom que eu vou até levar um pouquinho de brócolis então vai já já consegui já para o almoço o pai é bom hein bora lá e de restos é pausa você tá vendendo essa salsa também vou jogar fora porque a nossa porque ela já tá querendo pendo aí a venda também não tá tendo quantas cortes já deu na salsa esse dali é o segundo essa época é furora rápido ele dá o pendão rápido porque a salsa costuma cortar o que umas cinco vezes até um ano até dez vezes né dez vezes dez vezes dá para colher ela mas essa época tá foda tá né e uma neblina danada hoje em zé paulo hoje tá hein rapaz bora lá mostrar um pouquinho da roça do zé paulo como tá nessa neblina que também a roça da neblina fica bonita daqui a pouco nós temos só aí para todo mundo tá aqui ó esse que me quiser Paulo falou o tamanho que fica quanto tempo tem que ser plantou esse aqui é pior que eu não marquei mas tem um mês e pouquinho aí ó um mês um mês e pouquinho ele me falou olha o tamanho que tá aqui colher no quente tá o nosso amigo Ronaldo Ronaldo bom dia tudo bom com você tudo bom Ronaldo primeiramente obrigado por me receber aí e deixar eu acompanhar o seu trabalho aí Ronaldo uma neblina danada que eu mostrei para o pessoal aqui ó continua neblina e você já tá aqui colhendo o quente eu vi ali tem um carrinho de cebolinha já colhido então você chegou cedo aqui rapaz cinco e meia seis horas a gente já tá nativa nem amanheceu o dia então é amanheceu o dia direito nós tá tudo nativo e hoje a neblina tá a hora dele tá madrugada porque acordei de madrugada já tava neblina danada tá demorando hoje para neblina tá passa aí fora aí ó tá tudo cinzento você vem de bicicleta Ronaldo viu sua bike lá de bicicleta consegue chegar quase nada consegue chegar quase nada no caminho pois é mano de noite e com neblina vamos lá aqui tá os maçãs deixou já separado por massa né é por massa já a quantia limpo né daí só chegar e pegar e amarrar né o ronaldão você sabe quanto mais ou menos quanto de tempo tem plantado esse 50 aqui ó mais ou menos mais ou menos tá com um mês e meio para dois meses mas ele não tá grandão mas bem rápido ele também grande bem rápido atrasou um pouco por causa do motivo do frio e da temporada que pegou a chuva lá da terra também pilada né a pilada ainda né mas ele mesmo assim graças a coisa ele desenvolveu boa você sabe o senhor plantou mesmo ela foi nós plantou mesmo então aqui é aquele asteca sacata né que eles plantam aqui até a sacata boa para não puxa uma assim para a gente ver o tamanho do coentro aí aqui ó esse é o tamanho do coentro que o ronaldo tá colhendo aqui e aqui é o maço daqui a pouco que ele vai amarrar nós vamos acompanhar vamos ver o tamanho desse massa aí tem idéia de preço ronaldo é que eles vendem aqui para o atacadão lá né é tanta média né de o que agora deu uma caída no preço deu quanto caiu tá na média de uns 8 10 real 8 10 reais é o maço o maço boa aqui ó quantinho cheiro gostoso aqui nós nem tomou café ainda dá fome sentir esse cheiro do coentro aqui também tem a plantação de coentro mas ele tá colhendo dali vou perguntar para ele o porquê ronaldo porque senhor não tá colhendo ali é motivo de estar mais curto né atendi mas foi plantado na mesma época uma época e de diferença de balançamento de terra né uma parte desenvolveu mais outra parte já segura um pouco boa então está colher aqui tá maior maior mas uma coisa mais muito bem acontece muito isso ronaldo a tendência do tempo né é né tendência do tempo não acontece direto não a tendência do tempo é e também às vezes até na regra né às vezes molhou um pouquinho mais lá mole um pouco menos mais essa aqui e isso exatamente por aí tudo o um porquê né é tudo tem uma lógica uma lógica valeu nada falou aí tá explicado ele falou aqui porque esse daqui tá um pouco menor ele corre lá e termina e vem para cá e tem bastante comenta hein rapaz jogou o calcário mas comenta aqui e ali a cebolinha jogou o calcário mas comenta aqui e aí e aí e aí e aí e aí e aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.